Renekton chegou no Wide Rift e muita gente quer jogar com ele. Hoje vamos ver utens, builds, quais lanes ele pode ir, a mudança gigantesca que teve dele do PC pro Wide Rift e também aquela gameplay de final ao vivasso aqui pra vocês verem como é que é na prática jogar de Renekton, o famoso Jaré. Então vem comigo, que eu sou o Zerg, seja bem-vindo na evolução. Fala time, tamo gravando aqui esse Como Jogar Pós-Live. Sim, testamos aí 4 horas seguidas do Jacarezão aí no nosso ranking de elo alto, pode-se dizer, né? Diamante 4 ali. Testamos ele de suporte, testamos ele na jungle, testamos ele no top, testamos ele no mid e assistimos vários e vários vídeos aí da galera jogando, tá? Com ele. O único lane que nós não testamos foi a DC e eu acho que não vale a pena também, tá? Resumidamente, eu vou deixar pra você uma tristeza que ele não veio forte igual do PC. Ele mudou bastante devido aos itens e o dano que ele dá. Nós vamos entender isso melhor durante o vídeo e na gameplay. Mas já tô falando de cara pra você não ficar chateado e já querer comprar ele. Porque talvez você vai se arrepender bastante. Assiste tudo que talvez você não queira comprar ele até o final, tá? Principalmente na gameplay, vocês vão entender. Vamos pros itens agora, mas antes eu preciso que você desça aí e já deixe aquele seu like. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve. Nós estamos quase, quase, quase nos 100 mil, velho. Eu acho que falta nem 3k, nem 3k. Estamos chegando aí do lado. Então você já colocou aquela meta aí de se inscrever. Se bater 3 mil inscritos nesse vídeo, a gente faz vários, vários novos sorteios aí. Porque tá rolando sorteio falando isso no Insta e tá rolando sorteio no Hawaii TikTok, tá? Não se esquece disso. Mas bora pros itens dele pra vocês entenderem um pouco melhor como que o Jaré tá funcionando. A build que eu preferi no Jaré depois de mexer muito foi essa, tá? Agora, você tem que saber muito bem que Trindade ou Cutelo Negro, tanto faz. Fica na sua opção, tá? Eu gostei mais de Trindade, mas muita gente tá preferindo Cutelo Negro. Esterac de segundo item, pra mim, é quase que Core, mas também pode ser trocado por Dança da Morte, tá? Não gostei tanto porque tá curando pouco demais no Lifesteal da Dança da Morte. Então, pra mim, Esterac tá melhor. A bota não tem como você trocar. Você só vai trocar aqui a parte de Mercúrio é galvanizada, pois ela vai ficar de teleporte se você estiver jogando no top. A Raduin vai ficar em ordens trocadas. Às vezes Raduin, às vezes a Força da Natureza. Só que a Força da Natureza também pode ser trocada pelo Semblante, tá? Não é ruim o Semblante também. Eu gosto bastante. Eu testei a Força da Natureza por último, mas até prefiro o Semblante pela aceleração de habilidade. Então, essa é a build padrão que eu gosto nele. E ele só vai ficar forte aqui depois que fechar o Raduin, nesse caso, ou fechar a Semblante, nesse caso aqui, tá? É onde ele realmente fica forte pras teamfights. A segunda build que a galera tá fazendo bastante é a build de dano dele, tá? Com o Redestruído. Essa build, ele vira um assassino. Ele só pode entrar, tentar matar alguém e sair vazado. Não pode ficar muito tempo na teamfight e é capaz de morrer ainda. Então, tome cuidado se você for puxar essa build aqui com o Redestruído. Mas também tá sendo bem puxada, tá? Muitas vezes a gente tá gostando dela. Quantas runas? Conquistador pra mim ainda é a melhor. Mesmo testando Grasby, eu gostei mais de Conquistador. Brutal de segundo item, de segunda, beleza. Espinha dorsal pra ter dano desde o... Ter ser tanker desde o início. E a frutinha que eu acho que é o principal dele, tá? Essa frutinha é o que vai salvar ele no início de jogo. Que é o que ele precisa pra farmar, o que ele precisa pra crescer no jogo. A cura dele tá bem fraca e essa frutinha é que vai te salvar. É por isso que tô colocando ela. Ignite ou Exaust? Tanto faz. E Flash. Agora, bora dar uma olhada nas habilidades do Renekton. O quão forte ele é. E se ele é fácil ou difícil de se jogar. Passiva dele é a fúria. Renekton não tem mana, tá? E quando ele ataca, ele economiza fúria, tá vendo? A fúria dele tem duas barrinhas. Você tá vendo que tem uma barrinha ali no meio? Quando você economiza na metade, todas as skills melhoram. Então vai melhorar todas as skills ali, estilo o Panteon faz, estilo Seraphine faz, essas coisas do tipo. E essas habilidades meio que mudam, não tanto, mas mudam. E aí, você pode economizar duas fúrias com ele. Ou seja, pra usar duas skills buffada. Ou seja, vamos aqui usar, por exemplo, o Stun. Ó, usei o Stun dele na segunda e vou usar o primeiro com fúria, tá vendo? Então vou usar duas skills com fúria ao invés de um. Renekton sempre vai ir pra frente em cima dessa fúria dele, tá? A primeira habilidade dele, a bater em defesos, é uma habilidade básica, Zona. Ela simplesmente dá dano, assim, ó. Ela roda e dá dano. O principal dela é que ela tem uma área de alto ataque muito maior. Então pra dar last hit na lane é muito boa. Só que é ela que veio nerfada aqui no Edrift, tá? E esse é que é o maior problema. Mesmo quando você tá com a fúria, onde ela daria mais dano e curaria mais, porque ela dá dano e cura, tá? Então deixa eu bater aqui, por exemplo, nessas pedrinhas. Vamos ver subindo uma curinha em mim, ó. Já sobe uma curinha. Só que quando ela tá com a fúria estacada, ela cura mais, tá? Ela vai conseguir curar mais. E quantos alvos mais ela acertar, mais ela cura também. Mas pra você não ficar com dúvida, eu quero te mostrar na prática o quanto ela cura. Então eu vim aqui, perdi vida. Vou colocar o máximo de alvo possível ali, ó. Como se fosse uma teamfight. E você vai bater com full build nela pra você ver o quanto que cura. Pou! E aí essa cura dela. E essa cura veio nerfada. E esse dano também. Ele acaba dando pouco dano nessa primeira e curando pouco. Então toma muito cuidado em upar ela. Então acaba não valendo mais a pena você upar a terceira dele e a segunda depois dessa aqui, tá? Então vamos falar da segunda habilidade. Predador Desumano. Ela bufa a lâmina do Renekton e o Renekton dá uma porrada, estuna e dá mais duas. Tutuf. E isso cancela auto-ataque também. Caso ele esteja enfurecido, então ele tá lá com a fúria dele. Quando ele desce, ó, ele dá o auto-ataque, cancela o auto-ataque, pam, pam. E dá três ataques além do stun de mais tempo, tá? Então com a fúria é muito bom dar stun. Não esquece dar stun quando você estiver furioso. Ah, pra vocês entenderem um pouco melhor o cancelamento de auto-ataque, ó, tá? Então dois ataques é um, dois. Com ele é um, pá. Entendeu? Muito mais rápido. Então você dá quatro ataques ali bem rapidamente no cara, então arranca bastante. Com a fúria é muito bom dar esse stun. A terceira habilidade dele, fatiar e picar, também é bem legal. Ela serve pra pular muro, por exemplo, pra dar dash, pra fugir, pra fazer várias coisas. Só que se você não acertar nenhum alvo, pode ser monstro, pode ser qualquer coisa, você não consegue dar o segundo dash. Agora se você acertar, você dá o segundo dash. Se liga, vou supor que eu vou acertar esse cara aqui, ó, pam, aí eu tenho o segundo dash pra dar. E se eu tiver com a fúria, esse segundo dash, quando eu soltar ele, vai quebrar a defesa do adversário também. Isso faz muita diferença na teamfight. Então com a fúria ligada, ó, o primeiro não gasta, mas o segundo, pá, quebra a defesa do adversário. E isso faz com que você bata muito mais. Então você consegue seguir o cara, quebrar a defesa, fazer muito estrago no cara, usando essa segunda habilidade. Mas a galera usa ela bem menos na segunda pra quebrar a defesa, mais pra seguir o cara mesmo. Então guarda ela, usa o resto do combo e vai. A ultimate dele, Dominion, é o principal pra você conseguir fúria durante a teamfight. Vai começar a teamfight, você não tem nada, não tem onde você bater pra juntar, você liga a ultimate, tá vendo que ela vai juntando ali. Você ganha vida nessa ultimate quando você liga, fica grandão e ainda dá dano mágico quando você entra no meio da galera, tá? Mas o principal dela é conseguir a fúria mesmo, pra você conseguir fazer seus combos. O combo básico do Renekton, é o que ele mais vai usar aqui no Adrift, é pula no cara, solta a segunda, estuna, solta a primeira e volta, tá? E sai daí, porque seus skills demoram a voltar o cooldown. Ele vem um pouquinho nerfado nessa quantidade de cooldown e no dano e na cura que a primeira dá. Então você não pode se manter muito na teamfight. O negócio é você vir, gastar seus cooldowns, sair, esperar e voltar. E depois que estiver no meio da teamfight, você só vem dando auto-ataque e limpando todo mundo, sacou? O auto-ataque dele é bem forte, bem forte mesmo. Agora que tá tudo entendido, bora pra uma gameplay pra vocês verem como que tá o Renekton na prática. Simbora! O jarézão aqui, ele tem que entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair. Ele não é um bicho que vai fazer troca muito longa, troca curta, rápida, forte. Vamos tá trazendo trindade, a build. E bora pra gameplay inicial aqui de jaré. Vai ver uma gameplay meio explicativa com tudo que eu peguei até agora. Pode ser que mudem alguma coisa, alguém desculpa uns metas novos pro jaré. Mas até agora, acho que não tem muita opção não. O stun tá sendo o principal do jaré, por incrível que pareça. Diferente do LoL PC. Então, vamos começar com o stun aqui até pra dar o leash. É bom que aqui no leash a gente já está com a furiazinha, né? De alguma coisa. Já chega estacado na lei da furiazinha. Já vem aqui, ó, pra não perder a fúria. Bate na plantinha. E vamos enfrentar um Darius. Cara, Darius é even no PC, que eu vi o tutorial. Aqui, aqui ele é muito mais forte. Só enfrenta ele no level 2 pra cima. Só tenta trocar com a furia, tá? Com a furia máxima, porque tem que dar as duas coisas. Então é isso, entrou. Stun. Stun. Não, errei o stun, meu Deus do céu. Nossa senhora, eu morrendo. Tem que flechar. Nossa senhora, é maluco. Aí, aí o jaré. Aí o jaré quer ficar grande aí, ó. Você quer ajudar, né, no vídeo. Eu sei que você quer ajudar no vídeo de como jogar jaré, eu entendi. Tudo bem. Vocês viram aí que se errar o stun também, GG. Eu errei o stun ali, quase que eu morro. Como é um vídeo que eu vou... Quando os minions chegar, eu vou usar o Q aqui com a furia pra vocês verem o quanto tá curando. Pra vocês verem que não é algo que tá curando muito não, tá? Então... Não sei se upar a primeira vale tanto a pena não, sinceramente. Eu tô mais no Q, que quebra defesa, e no stun aqui, pra diminuir o cooldown do stun. Tá sendo o principal do jarézão, tá? Então, aí fica de vocês. Eu upei muito o Q e ele tá bem... decepcionante. Dessa vez eu vou aproveitar esse que eu tô gravando aqui pra fazer um... Pra upar o... Pra upar o... O stun. Que o stun baixa cooldown, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. O stun baixa cooldown... E a... Essa primeira aqui não baixa. Só que aumenta o dano, né? Testamos ele jungle, tá? Se vocês tiverem dúvida aí também, aqui na live... Só assistir a live completa, vocês vão ver. Testamos ele jungle, testamos ele supi... Testamos ele... Não adianta querer trocar, velho. Isso é que é foda. Eu queria trocar aqui, é a mesma coisa que eu queria perder. É... Testamos ele com build full tank. Testamos ele com build full dano. E a build híbrida foi a melhor. E nós conseguimos. O Lee Sin tá aqui, velho. Tá um pouco mais atrás aqui. Ah, velho, eu não sei cadê o Lee Sin. Não sei que ele tava aqui, velho. O Wzinho também, ou... O E também. Acho que o E até melhor com o stun. Do que o Dilpa, de qualquer jeito. Ah, Lee Sin tá aqui, ó. Babaca. Vai fora. Sai de babaquice. Será que a gente troca com o Lee Sin? Mas o sem fúria não troca com ninguém, velho. Esse que é o problema. É isso. Vem cá, pega a frutinha e vai embora. É o que você pode fazer com o jaré. Quebra a zoade. E volta pra lane. Ô, que daram os babacas frisando lane aqui no idrift? Existe isso? Fala com ele, time. Não existe frisar lane no idrift, não. Fala com esse babaca aí. Vou economizar a fúria aqui. Vou dar um B aqui e voltar. É, team fight com o jaré, ainda mais no início, não existe. Então, ajudar no dragão, velho. Não sei se vale a pena não. Fico na dúvida, tá? Pode ser que valha a pena porque você vai ter um número a mais. Mas só de você tirar o cara do top, deixar o Darius lá, eu acho que isso ajuda mais seu time, tá? Porque se descer você e o Darius, vocês vão ter desvantagem. Porque o Darius vai estar muito mais forte que você lá embaixo. Então, só de você segurar o Darius aqui em cima, acho que vai dar uma vantagem pro seu time aí. Não estressa muito em querer brigar com o cara, não. Não brigar com o dragão, não, porque você vai ter desvantagem lá. O jarézão é bom, mas nem tanto. Vamos destacar um pouquinho de fúria aqui que der. Sai fora. O negócio é fazer o cara ficar com raiva, acho que é isso. Ó, vamos aumentar aqui a fúria. Ele vai militar se eu ficar perto, né? Kazooks. Beleza. É isso. Vamos jogar na marotagem. Jarézão maroto, filho. Sai de perto. Briga, não. Upa a terceira. A terceira, ela dá dano também pra limpar o wave. Pode limpar o wave com ela. E upa a segunda pra levar a torre. E a segunda... Deixa eu mostrar que dá pra levar a torre com a segunda ali sim, por favor. Você vai deixar? Ou não? Vai ficar apanhaçando. A segunda dá pra levar a torre também, tá? Deixa eu ir lá pegar a trindade, que aí eu vou ficar um pouquinho mais forte. E aí dá pra gente começar a brigar quando tiver ultimate. Fúria estacada no máximo. E... Vantagem numérica. Tô brincando. Ele não é ruim não, velho. Ele só tá fraco. Mas ele vai tomar um buff, ele vai ficar muito forte e... Nós vamos jogar com muito jarézão ainda. Pode ficar tranquilo. Os caras tão brigando aqui, ó. Não tenho fúria, mas vou entrar aqui porque o Kha'Zix tá comigo. Tá com nós aqui. Quer resetar ou você quer bater nisso aí? Dois segundos, ó. Vou ligar a fúria aqui, ó. E aí eu posso entrar nos caras. Com a fúria, o jaré não é ruim não. O jaré consegue fazer algumas coisas com a fúria. Aí, tá vendo? Esse é o jaré, pô. Esse é o jaré. Então esquece. Aí você pula aqui, ó. Pan. Pula de volta e limpa toda a wave, tá vendo? Pô. O jaré é bom, caramba. O jaré é bom. Aí, ó. Não. Falando sério, total. Não é ruim. Não é um personagem ruim, tá? Como isso aqui vai pra vídeo, eu quero falar sério pra galera do vídeo. Não é um personagem ruim, de verdade. De todos os testes que eu vi, de todos os vídeos que eu vi. Nós assistimos muito vídeo. Assistimos vídeo de vários proplayers jogando. Vários streamers também jogando. E... Ele não é um boneco ruim. Mas o early game dele, que ele se sacava muito, hoje em dia é ruim. Ele perde pra maioria dos champions aqui no top. O único que ficou meio even foi contra a Diana. Que eu joguei até bem. E vi o Xizu jogando também contra a Diana. Ele jogou bem também contra ela. Mas... Até contra a Garen, que a ideia é full tank, ele acaba perdendo. Então... Acaba não valendo a pena você ficar trocando no top, tá? Você só pode trocar com a Fúria 1. Ele não é tanker, tá? Ele... Ele é um assassino que tem que entrar junto. É bom que seu time tenha um tanker. Tenha um brown. Tenha um... É... Alistar, entendeu? Pra fazer a... 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 A front aí pra você. E você vai entrar quando você tiver ult. Não vai entrar assim, tá vendo? Se fosse um Alistar, por exemplo, eu tinha entrado. Sem medo nenhum. Esperava o time chegar. Só que aqui eu morro. Se eu entrar. Ó, dessa vez eu vim pra teamfight. Não sei se é bom. Você vê que o Darius vai vir também. Só que a Ary saiu. Aí ferrou, né? A Ary foi defender minha toy lá. Não gostei muito, não. Dessa ideia dela. Você já ulta. Se você pretende entrar na teamfight, você ulta. E... Entra sim e já sai, ó. Ó, ó, ó. Não... Sai! Sai, Jare! Já vai saindo. Você aguenta sair, entendeu? Achei que eu não ia aguentar sair, não. Só porque eu falei. Aí você sai e eu achei que eu ia morrer ali. Aí, ó. Voltou a Skulldown? Aí você entra de novo. Aí você pode entrar de novo. Stuna. Roda. Smite. E porrada, entendeu? Smite não. Ignite. E eu errei o Ignite. Vocês viram, né? Nossa. Nossa. Vai fugir? Vai fugir, será? Não, morreu. E é esse o Jarei, entendeu? Então esquece. Entra e sai, velho. Entra e sai. Não vamos brigar, não. Vou dar B. Pego a bota de teleporte. E volto pra cá, tá bom? Não acho que é... Não é um bicho muito bom, mas não é um bicho ruim. Agora, quando chegar no late game, o Jarei fica bem forte. Nós vimos ele ficando bem forte, entendeu? Ele vai ficar bem bolado. Acho que eu não chego a tempo, não. Deixar o Kha'Zix roubar isso aí. Se rolar briga, eu ainda brigo no final. Deixa o Kha'Zix roubar. O Kha'Zix entrou. Ah, tem uma ultimate e dá pra gente entrar. Já liga a ultimate antes. A ultimate dele dura bastante, tá? Então você coloca a fúria aqui e vai pra cima. É, não tem como fugir daqui, né? Só vamos andando. Ó, ligou a fúria. Ligamos a fúria. Já vamos pra briga. E aí dá pra brigar. E é isso, velho. É isso que é jogar de jacaré aqui. Conseguimos matar. Vamos voltar à base. Vamos pro top. Nesse jogo aqui eu vou meter uma botinha de tanque mesmo. Acho um pouquinho melhor. E teleporte. Ó, vamos voltar lá no top, que o Darius vai querer levar a torre. Vamos ver aqui, ó. Quanto que o Darius tá de gold. Tá com 6k. Nós estamos com 8k. Em tese, a gente solo o Darius. Mas sem fúria nem dá pra tentar. Então já começa sabendo disso, velho. Não é porque você tá afidado que você vai ter solo o cara sem fúria, não, tá? Então, estaca a fúria. Depois você vai. Ó, vamos de cima dele, ó. Stun. Pula. Roda. Nice. Liga o ult. Se você quer continuar a briga, liga o ult, tá? É necessário. Não, não rola. Espero que o Darius voltar. Que o Darius do Q voltar. Aí, ó. Esperou. Não tem nada pra gente fazer. Vamos descer só. Ó, aqui dá. Já vai nela. Briga. Puxa. Beleza. Podia ter dado ignite, né? Não dei. Viajei. Falta de costume de jogar de ignite também. Suporto não joga muito de ignite aí. Falta de costume. Leva a torre e sai fora, velho. Jerezão básico. Faz o básico só. Não seja um maluco. É porque nós estamos acostumados com os top laners meio maluco, né, velho? Eu mesmo de caminho, pulo no meio de todo mundo, bato em todo mundo e saio. Agora de Jerezão é o básico mesmo. Cai essa zinha ali, ó. Básica. Não vou me expor muito, tá? Porque eu não sou tanker. Eu tô forte até, mas eu não sou tanker. Então é melhor não se expor tanto. Ah, um negócio do Jaré. Tá vendo que eu posso usar a primeira dele sem gastar a fúria? Então, se eu quiser manter a fúria estacada, eu posso estar usando a primeira de ida. Só não posso usar de volta. Aqui ele só gasta na volta. Eu tenho teleporte, por isso eu vim aqui pra cima, tá? Se eu precisar ir no dragão, eu vou. E vou usar as skills pra limpar o wave pra fazer mais rápido. Pra passar mais rápido. Por mais que eu gaste a fúria aqui. Porque a ideia é que eles desçam lá, né? Eles não desceram no drag, não. Deixaram o drag. Só aceitaram. Essa runa de plantinha pra ele é bom porque ele estaca fúria. Então buscar a plantinha é bom. Os caras brigaram. Como eu te falei, eu não vou ficar entrando em briga. Ele não é tão bom em briga. Tô sem a Jinx na briga também. Foi meio que burrice do meu time ter brigado. Se uma Jinx tá chamando lá, eu vou chamar aqui também, tá? Pra ter dois lugares pros caras terem que ir. Porque aí ou eu faço alguma coisa ou a Jinx faz alguma coisa, tá? Ó, o Jaré consegue bater bem aqui. Na torre também, não é ruim. Mas aí que os caras vieram em mim. Aí a Jinx tá lá. Liga a fúria. Sempre ligando a fúria, velho. Se você quer brigar, você tem que ligar a fúria. Não tem jeito. É, você aguenta as pancadas. Nem eu, nem a Jinx conseguimos levar, né? Porque os caras morreram ali. Isso foi um vacilo deles, mas tudo bem. Só deixo a visão aqui e volto pra fechar item de novo, tá? Conseguimos matar, nice. Pegar esse aqui. Tá, estamos numa vantagem numérica aqui. É bem possível atacar esse barão sim. Vou pular aqui pra estacar a fúria, tá? Pra se os caras vier, tô sem útil. Eu tô com a fúria estacada. Aí eu consigo entrar na briga. Ó, os caras entraram. Vou pular na briga. Vou pular aqui, nice. Estando o Darius. Quebrar a defesa dele. A segunda quebra a defesa também. E porrada. Matamos tudo. Faltou a Kaisa ali em cima. Tô tentando ajudar a Jinx ali, mas ela levou, nice. Dá pra fazer o barão aqui. Eu acho que é a melhor opção mesmo, velho. E bora. A Jinx tá puxando. Ela podia ter vindo, né, velho? Pelo amor de Deus. Era o que mais salvava ela vir aqui. Se ela morrer pra Katarina, vai ser horrível pra gente. Ah. Viajou a Jinx. Viajou muito, velho. Viajou bem hard. Vou dar B aqui, fechar os itens e subir de novo. Itenzinhos fechados. Você vê aí, ó. Que mesmo eu com a... Eu tô 3 barra 0 barra 12. E ainda assim, eu não sou forte o suficiente pra brigar solo com os caras, saca? Ou sem fúria. Não sei, velho. Eu acho que, realmente, sendo sincero total, que ele precisa de um buff, tá? Não é zoeira. É a true mesmo. Pra mim, ele precisa de um buff urgente. Pra ele conseguir entrar no competitivo e tal. Mas pra roleplay, pra elo baixo, tranquilo. Dá pra jogar tranquilo. Não acho ruim, não, tá? Já liguei aqui a ultimate, tá? Ah, tem muita gente. Achei que ia ter menos. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Você vê que eu tanco bem, tá vendo? Tancar eu tanco bem, até. Ó, tô com a fúria ligada. Então eu curei bem, ó. Curei bem não. Eu já consigo voltar. Porque as skills voltaram, saca? O as skills ele é bom. O problema é que as skills dele tão com um cooldown muito alto. E mesmo com a build completa, as skills ainda tão altas. E olha que eu tô com o talento de diminuir o cooldown das skills, saca? Então, jarézão, precisa de um buffzão pra ficar bom. E é isso. Então é isso. Comentem aí o que vocês acham sobre o jaré. Como é que ele veio. Se vocês testaram, se não testaram. Se vão querer virar bem jacarezão aqui no PC também. Igual no PC, igual a Maria era no PC. Ou se ele precisa de um buff mesmo. O que vocês acham aí? Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Falou. Fui. Tchau.